We need to solve this, before there's another victim. Walker está de regresso para uma última temporada de novos desafios. We need to lock this place down now. Que vão pôr à prova os seus limites. I've been lying in my face. Who are we kicking in the dark? E a força dos ossos familiares. I was hoping the four of us could spend some family time together. You're under arrest. Walker, última temporada. Estreia 26 de agosto às 22h10, no TV Cinemotion. E depois disponível em TVCine Plus.